Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileu Colorido que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Rumble! Nós temos aqui diversas opções, diversos modos de jogo, inclusive o modo online. Esse jogo é muito focado no multiplayer e hoje eu vou jogar sozinho. Como eu vou jogar sozinho, eu quero mostrar pra vocês essa épica aventura. Vamos entrar na aventura clássica, aqui nós temos um pouco dos comandos, você aperta o X pra você ver aí as opções de personagens. Por enquanto, são quatro, é isso? Por enquanto são quatro personagens, mas você vai poder desbloquear outros muitos personagens. Eu já tinha jogado um pouquinho, eu joguei duas fases, jogando essas duas fases eu abri outras três fases, que eu escolhi uma agora pra jogar, pra mostrar pra vocês. Esse jogo parte de uma premissa muito simples, de um conceito muito simples e bem interessante. O conceito é o seguinte, se você não vê, não existe. Então nós temos aí plataformas coloridas. Você tem, por exemplo, uma plataforma amarela, uma verde, uma laranja, por exemplo. E o fundo vai mudando de cor o tempo todo. Então você tem lá uma plataforma amarela, como essa. Se o fundo se tornar amarelo, a plataforma fica da mesma cor do fundo e ela desaparece. Mas não é... olha o troféu aí, eu preciso chegar nesse troféu. Mas não é que desaparece e ficou invisível, mas você pode pular em cima mesmo invisível. Não, não é assim. Se você não vê, não existe. Se você tentar pular em cima daquela plataforma, você vai cair. Então tem um conceito bem interessante esse jogo. Se você não vê, não existe. Esse jogo é daquele estilo que é muito simples de entender, mas impossível de dominar. O legal aqui é você jogar no multiplayer. Então você tem várias modalidades de jogo. Você tem, por exemplo, o modo corrida. Onde sai uma galera correndo, disputando pra ver quem vai chegar primeiro lá no troféu. Como eu cheguei no troféu agora. Então o pessoal correndo, tentando passar pelas plataformas. Aí às vezes o cara que tá em último, por exemplo, vocês viram que eu tive que dar a volta ali na plataforma. Às vezes o cara que tá em último, na hora que ele chega em cima da plataforma, que ele tem que ir pra baixo. Na hora que ele chega, a plataforma desaparece. Porque muda a cor de fundo. E aí ele consegue ir pra primeiro. Então fica trocando a ordem aí dos personagens o tempo todo. Aí cai. Não foi dessa vez. Vamos tentar de novo. Então você tem o modo corrida. Você tem o modo arena. Você tem o modo king of the hill também. E o legal, como eu falei, é você jogar com os seus amigos. Então você tem várias pessoas aí na sua casa. Você tem vários controles. Aí é o que é o legal. Opa! In the zone. Ganha um troféuzinho. Bacana. Tô jogando aqui no Playstation 4. Pra jogar em várias pessoas. Pra jogar com os amigos. É muito divertido. Tanto o modo de corrida, como o modo arena, por exemplo. É muito divertido mesmo. Esse é o meu primeiro contato com esse jogo. Mas ele é bastante antigo. Porque ele saiu pra Wii U em 2015. Em 2015 ele saiu pra Wii U. Depois ele saiu... Depois do Wii U, ele saiu pra PC. Saiu pra PC em 2016. Saiu pra 3DS em 2017. Saiu pra Xbox One em 2017 também. E agora saiu em 2018 pra Playstation 4. Tô jogando aqui no Playstation 4. E o jogo vai sair pro Nintendo Switch também. Então vocês já viram que esse desafio aqui é diferente. Conforme você vai jogando, os desafios vão evoluindo. Vão se tornando diferentes também. Agora não é mais uma corrida pra chegar até o final. Pra chegar no troféu. Agora eu preciso chegar aqui no alto pra derrotar esses fantasminhas. Então tem que chegar aqui no alto. E as plataformas ali vão sumindo e aparecendo o tempo todo. Porque o fundo vai mudando. Então o conceito é bem simples. Se você não vê, não existe. Basicamente é este o conceito. Eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Vocês vão ver como que esse jogo evolui. É interessante, viu? Uma proposta interessante. Mais fases abertas aí. Vocês viram que tem as fases com fundinho verde. Ali as fases verdes. Tem as fases amarelas que são fases mais difíceis. Eita, nós! Essa aqui é uma fase amarela. Olha lá. O problema é que às vezes aparece alguma coisa na sua frente. Você vai passar, por exemplo... Ai, meu Deus! Só porque eu fui falar... Caraca, fiquei preso. A barrinha apareceu. O fundo mudou justamente quando eu tava na frente da barra. Fiquei preso na barra. Esse é o problema. Às vezes você vai por um caminho e fala... Vou passar por aqui, ó. Eu ia subir. Só que aí por baixo desapareceu a barra. Se aparecesse uma... Ai, o fundo laranja apareceu depois. Tá vendo como você tem que ficar olhando o fundo o tempo todo? O fundo ele vem, ameaça. Você já tem que olhar pra ele. Saber qual que é a cor que vai vir depois. E olhar pro objeto dessa cor. Se ele vai desaparecer. Facilitando com que você interaja com ele. Ai, meu Deus! Ou fazendo ele sumir da sua frente pra você poder progredir. Então é um jogo... Que é simples. Mas que ativa a sua inteligência, é claro. E que também é um jogo que você tem uma resposta rápida. É um conceito bem simples. O problema é que você tem que pensar rapidamente. Esse é o problema. Vem, laranjinha. Ai, meu Deus do céu. Agora deu. Caramba! Se não viesse o laranja ali, eu tava lascado. Eita, nós. Abriu um vermelho, tá vendo? Verde, amarelo, vermelho. Abriu um vermelho. Esse é mais difícil. Então conforme eu vou abrindo fases aqui. Vai ficando cada vez mais difícil. Vou deixar... Eita, nós! Caraca! Nossa! Agora ficou difícil mesmo. E não esquece de deixar o seu like no vídeo. Chegou aqui, deixa o seu like. Clica no gostei. Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou Léo, Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho aqui do canal, hein? Deixa o sininho ativado. Que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal. E compartilha o vídeo, deixa o seu comentário também que eu leio todos os comentários que você deixa aqui no canal. E escuta um pouquinho da música aí que é legal também. E aí E aí E aí Música Aí sim, congratulations Congratulations, legal Aí abriu mais uma vermelha Aí se eu quiser continuar, mas eu vou sair pra mostrar Outras coisas pra vocês Esse é o tipo de jogo que é fácil Quando você tá olhando, né? É fácil você olhar os outros jogarem Quando você pega o controle na mão que você sente o drama Você vê que não é tão fácil assim Vamos nessa outra opção que eu nem sei o que é Vou descobrir agora o que é Essa modalidade de jogo Ah, já abriu um personagem novo, perceberam? Tem um personagem novo aqui pra gente jogar Tem uma historinha aí também, olha só Eita, o que que tá acontecendo? Tem uma historinha do jogo, né? Que tem esses personagens coloridinhos Todos na praia brincando Aí aparece um personagem que não tem cor Um personagem preto, branco e cinza Que rouba o troféu aí dos coloridinhos E eles começam a correr atrás do troféu É isso que a gente faz geralmente Vamos caindo, 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 caindo E aí, não dá pra eu interagir com nada, não? Não Eu usei o meu poderzinho ali pra subir o meu impulso Só que eu só posso usar uma vez Eita, nossa Se eu vou lá pela esquerda eu me estrepo, hein? Já começava tudo de novo Zero deaths E o jogo não salva aqui, né? Você tem que continuar o tempo todo São só duas cores aqui Nossa, e agora é bem rápido, hein? Difícil a bagaça Esse jogo aqui é de uma empresa independente Meu Deus De uma empresa independente canadense Chamada 13AM Games É uma empresa pouco conhecida Essa 13AM Games É uma empresa independente canadense Então tem muita empresa independente aí Fazendo jogos pra diversas plataformas Como esse aqui Que tá pra tudo quanto é plataforma É um jogo que eu não tinha jogado ainda Apesar de ser um jogo bem antigo Mas acabou saindo agora pra Playstation 4 Deixa eu pegar Pra dar uma olhada Pra ver se é legal mesmo Tem saído ultimamente Eu até mostrei um pra vocês Faz pouco tempo Que eu, pra falar a verdade Eu esqueci o nome Eu mostrei faz pouco tempo Um jogo aí pra vocês Tem saído vários jogos Que lembra um pouquinho Tem um pouquinho Estilo daquele Gang Beast Não sei se vocês já viram Gang Beast Então tem saído vários jogos aí Num pouquinho do estilo do Gang Beast Seja na quantidade de personagens Você tem vários personagens Aqui, por exemplo Ah, é o Head Snatchers Tem um vídeo aqui no canal Desse jogo Head Snatchers Que Head Snatchers também Você tem que ficar agarrando O seus amigos Agarrando pela cabeça Arrancando a cabeça Head Snatchers Significa justamente isso Ladrão de cabeça Então tem saído vários jogos aí Nesse estilo de Gang Beast No modo online aqui Você pode jogar Ah, peraí Aqui entra na PSN Ah, aqui é pra você Free Download Tem uns downloads gratuitos aí Pra você baixar Depois eu vou baixar No modo online aqui Você pode jogar Em até nove pessoas Nove pessoas Imagina a bagunça Que é você jogando Em nove pessoas No modo online Eu tô entrando aqui Nesse modo Run Que apesar de ser Um modo multiplayer É um modo pra você Jogar com os seus amigos Dá pra você jogar Sozinho Pra você conhecer O cenário Então eu tô entrando aqui Aqui eu posso escolher Até a paleta de cores Olha que legal Então eu tô entrando aqui Você pode escolher Se você quer cinco corridas Dez corridas Vinte corridas Trinta corridas E aí você disputa Com seus amigos A ideia é você tá Correndo aqui com uma galera Então a ideia é você Tá aqui correndo Em várias pessoas Com seus amigos Todo mundo correndo E disputando Pra ver quem chega primeiro Quem chega depois Lembrando que você tem golpes Também se pode dar soco E tal, etc Não só pular Não é só isso Que você consegue fazer Então é muito divertido Mesmo pra jogar Com seus amigos Com a sua família É onde vale a pena Esse jogo Pra jogar sozinho Eu tô pegando ele aqui Mas pra mostrar pra vocês Se você joga sempre sozinho É um jogo que não vale Muito a pena Agora se você tem aí Na sua casa Quatro controles E você tem várias pessoas Aí pra jogar Acaba valendo Muito a pena Então aqui eu escolhi Caramba Ele dá um Um fast aqui Um burst aqui Ele dá uma acelerada Do nada Muito louco Então eu tô jogando Aqui nesse modo run Como eu falei Tem o modo run Tem o modo arena Tem o modo king of the hill Esse é o modo run Onde várias pessoas Iriam correr Pra tentar chegar Até o final Pra tentar chegar No troféuzinho Lá no fim A lúda Tem o modo muda E aí Certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Entenderam aí o conceito do jogo? Não é difícil, né? O conceito é muito simples Jogar não é tão simples Ainda mais quando você joga com os seus amigos Então eu coloquei aqui 5 corridas Poderia colocar 10 Aqui 5 corridas eu poderia jogar em 4 Se eu ganho 2 corridas Um amigo meu ganha 1 Outro amigo ganha 1 Quem ganhou 2 Quem ganhou 2 ganhou mais Pode ser que você chegue no final e ninguém ganhe nenhuma Que as vezes morre todo mundo E ninguém chega no troféu no final Pode acontecer isso também De ninguém chegar Eu por incrível que pareça até peguei mais ou menos Ai só porque eu ia falar Olha lá morreu morreu Já era Eu até estou pegando mais ou menos o jeito Aqui do jogo mas como eu falei Não é tão simples assim Vamos ver Agora eu tenho que subir Tem horas que o jogo é na horizontal Tem horas que ele é na vertical também E repare no fundo O fundo vai mudando E vai fazendo as plataformas Aparecerem e desaparecerem Com exceção das pretas Só aparece e desaparece O que é colorido O que é preto Permanece sempre imutável Mas também basicamente Era isso que eu queria mostrar Para vocês hoje Meus amigos Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Deixe o seu comentário Se você quiser que eu mostre mais jogos indie Deixe o seu comentário Se você quiser Tem muitos jogos indies legais New record Então deixa o seu comentário Não esqueça de compartilhar esse vídeo Apresentar o trabalho do canal Consoles e Jogos Brasil Apresenta o trabalho do canal Para os seus amigos Que hoje eu vou ficando por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu até mais Fui Tchau Tchau Tchau